Bom dia para quem teve reações à vacina de Janssen durante a noite que parecia doença filisteia. Gente do céu, calafrio, caramba, delírio, igual novela. Agora estou com meu passaporte da vacina renovável, espero que vocês também estejam, porque dia 22 eu estreio uma peça e a gente vai poder se ver presencialmente no Teatro Aliança Francesa. Papi Girt, vem aí, não perca. Cuidou de mim, né, meu amor? Olha lá ela. Dá para ficar doente, dá para ficar mal com uma pessoa assim?